Rapaziada, vamos ter uma conversa aqui séria, porque tem uma frase que vem sendo muito repetida nas redes sociais ultimamente, é a seguinte frase O Atlético tem que encerrar ciclos, e eu chamo esse movimento de movimento do Toy Story Lembra aquele filme de criança, Toy Story? Aquela animação que fez muito sucesso? Pra quem não lembra como era a história do Toy Story, era um garoto que tinha uma série de bonecos, ele acaba ganhando um boneco novo e deixa os bonecos antigos pra trás Aí acaba rolando a rivalidade do boneco novo, que era o Buzz Lightyear, e do Woody, que era o boneco que cresceu com esse garoto que era o Andy E eu sinto muito isso na torcida do Atlético A torcida do Atlético, ela quer um boneco novo sempre Ela parece se enjoar do seu Woody E no final das contas, é o boneco velho que viu crescer, é o boneco velho que acompanhou nos principais momentos E é o boneco velho que ainda traz uma sustentação que nem sempre o boneco novo vai poder entregar Tem uma bagagem que nem sempre o boneco novo vai ter Então, quando a gente fala sobre o Atlético tem que encerrar ciclos, me vem uma grande pergunta na cabeça Como foram esses ciclos? O Atlético tem que encerrar o ciclo do Cittadini Como foi o ciclo do Cittadini? Ah, o Atlético tem que encerrar o ciclo do Thiago Heleno Como foi o ciclo do Thiago Heleno? Como foi o ciclo do Pedro Henrique? E será que é fácil achar no mercado os jogadores com a capacidade de competir que esses caras têm? Foi com esses caras que o Atlético conquistou títulos Foi com esses caras que o Atlético teve grandes campanhas Foi com esses caras que o Atlético virou uma potência nacional e internacional Com muito menos investimento Com muito menos folha salarial Então, assim, a geração que o Atlético tem É uma geração mais pra ser exaltada do que pra ser questionada O que obviamente não impede que eles sejam questionados Mas, assim, hoje, ter esses caras, por exemplo, no vestiário Será que é mais positivo ou negativo? Você acha que a mentalidade vencedora do Atlético, de ano atrás de ano Vocês ainda não acham que não tem nada a ver com a manutenção desses caras no vestiário? Não tem nada a ver com o entendimento que esses caras tiveram com as grandes partidas que o Atlético teve recentemente? Atlético e Boca, Atlético e River, Atlético e Flamengo, Atlético e Palmeiras Você acha que não tem nada a ver disso? Pô, eles estão sempre passando pros mais jovens Eles estão sempre passando nos treinos Então, assim, essa questão de acabar ciclos Pra mim, ela é muito complexa Eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal A KTO é a nossa patrocinadora, o QR Code tá na tela Amanhã tem Atlético e Palmeiras e vai ser um jogaço Vários e vários e vários mercados na KTO Gol do Vitor Rock, finalizações Escanteio, cartões Óbvio, vitórias e os mais tradicionais Então não esquece de ir na KTO e principalmente usar o nosso código 3 pontos Leonardo Cittadini Eu quero ir em 3 casos específicos Que eu acho que são os casos 4 casos Que eu acho que são os casos que mais me chamam a atenção Leonardo Cittadini, Marcelo Cirino Pedro Henrique E Thiago Heleno Porque eu acho que cada caso é um caso E eu acho que é importante a gente analisar esses casos Mas vamos começar com o Leonardo Cittadini Hoje, com o interesse do Vasco Hoje, com o interesse do Cruzeiro Leonardo Cittadini ficou marcado na última temporada Por um grande número de lesões Mas eu quero lembrar Que o Leonardo Cittadini Ele é um grande responsável por dois títulos do Atlético E uma grande campanha Que é o título da Copa do Brasil de 19 O título da Sul-Americana de 21 Onde ele também entra na reta final E é importantíssimo pra manter aquele meio campo E a grande campanha na Copa do Brasil de 21 Onde ele tem talvez uma das grandes atuações Nesse período vencedor do Atlético Que é a atuação contra o Flamengo no Maracanã Naquele 3x0 Onde o Cittadini acaba com o jogo Aí eu te pergunto Atlético e Bolívar Quartas de final de Libertadores Altitude Será que você não quer contar com o Cittadini? Pra mim, o Cittadini é pau pra toda obra Um jogador de boa pegada Um jogador de boa capacidade de perseguição Um jogador de boa capacidade de transição Entende bem os espaços Ah, mas o Cittadini não joga nada Rapaziada, joga, rapaziada Joga O Cittadini não é aquele cara Que vai aparecer com gols Com assistências Em alguns momentos pode até falhar Nas finalizações Mas o Cittadini Pô, ele não teria o interesse Dos clubes que estão vindo atrás dele De bobeira O Vasco não quer contratar qualquer jogador O Vasco quer contratar jogador Pronto O Cruzeiro não quer contratar qualquer jogador Quer contratar jogador Pronto E detalhe A comissão quer que fique Se o Atlético precisa de um meia Pra pressionar Não é o Terence Não é o Vitor Buena É o Cittadini Se o Atlético precisa de um meia Pra entrar na área E finalizar O Cittadini Ele consegue se esconder Da marcação muito bem Pra entrar e finalizar Então assim Eu não abriria a mão do Cittadini Como eu não abriria a mão De Pedro Henrique e Thiago Heleno Ah, mas se vier uma reposição Vai ser ótimo Aí a gente pode abrir mão Do Pedro Henrique Pedro Henrique foi um dos grandes responsáveis Pela minha irritação Temporada passada E 2021 também Foram duas temporadas ruins Mas eu acho que a gente tem que lembrar Tanto pra falar de Pedro Henrique Quanto pra falar de Thiago Heleno Que são dois jogadores Com muita capacidade De defender a área E são dois jogadores Que antes marcavam De uma maneira Que Pô, era muito complicado Pro zagueiro marcar Individual Quando eles marcaram o Zonal Que foi com alto ouro em 2020 Pedro Henrique e Thiago Heleno Formaram a melhor dupla de zaga Do segundo turno No Campeonato Brasileiro O Atlético mal tomava gol Naquele momento Então assim Com o Atlético voltando A marcar o Zonal Eu acredito muito Muito, muito Que Pedro Henrique e Thiago Heleno Podem voltar a crescer E a galera que pede Ah, mas Pedro Henrique e Thiago Heleno Tem que sair A gente vai contratar Quem com tanta identificação Com tanta firmeza Com tanta liderança Pro Atlético Um clube de futebol Não é só nome Ou não é só currículo É o que aquele cara construiu O respeito que aquele cara tem A vivência A bagagem O Thiago Heleno é o maior zagueiro Da história do Atlético Tem gente querendo Se ver livre do Thiago Heleno O Thiago Heleno joga muito O Thiago Heleno podia falhar Em um momento ou outro Pela formação do técnico Tanto que já são Dois clanchitos aí Desde que o Wesley chegou Porque o Wesley entendeu Ah, vou botar o Thiago Heleno Na sobra Ele vai jogar mais protegido Pedro Henrique vai jogar Aqui mais na perseguição E os dois estão jogando muito E repito Não tem zagueiro Aos montes no mercado Não tá fácil Pra gente sair E encontrar uma série De zagueiros Pra chegar e jogar Ainda mais no meio de temporada Se você quer reformular um setor Entenda o momento certo Mas não é no meio de temporada E pra terminar Tem o Cirino E muita gente vai falar Ah, mas com certeza O Thiago vai querer Se livrar do Cirino E eu vou falar um negócio Pra vocês Não Cirino não tem um alto salário Cirino é um jogador Que eu acho Que tem algumas boas qualidades Fisicamente As condições dele São ótimas É um cara experiente É um ídolo do clube É um cara com muita história É um cara que Fisicamente É capaz de disputar Com os zagueiros Pode atacar espaço Ah, mas não vejo Nada As lesões E tudo mais Mas deixa ele aí Ele não vai ser primeiro Ele não vai ser segundo Ele não vai ser terceira opção Sabe? O campeonato é muito longo A gente tem muito jogo Eu acho que o Cirino Ele é capaz De entrar no jogo E nos ajudar Pode entrar no jogo E nos garantir Muitas coisas Então assim Eu acho que a gente tem que ter respeito Com esses caras Esses caras Eles podem Não estar sendo tão importantes No campo Mas são importantes no vestiário São importantes no dia a dia São lideranças Pro clube E repito O Atlético tem que encerrar Com um ciclo Ciclo campeão O Atlético tem que encerrar Com um ciclo Que botou ele Numa posição de protagonismo Que talvez ele nunca tivesse Estado antes O Atlético tem que encerrar Com um ciclo Onde ele chega Em final de Libertadores Final de Copa do Brasil Campeão de Copa do Brasil Bicampeão de Sul-Americana Campanha de destaque Campeonato Brasileiro Porque esses jogadores Que levaram o Atlético Ter esses resultados Será que é esse ciclo Que a gente tem que terminar? Puta bicho Não sei De verdade Não sei Tenho minhas dúvidas